O que é que se passa com estas mulheres? Amigo, acho que tu tens razão Algo estranho está mesmo a acontecer Será que é do meu acordeão? Mas as mulheres querem-me enlouquecer O que se passa com elas? O que se passa com elas? Só nos dão, só nos dão amor Para elas bailamos, para elas cantamos melodias de amor O que se passa com elas? O que se passa com elas? Só nos dão, só nos dão amor A moda vai pegar se não nos querem largar E toda noite com calor Na vida sou um homem carinhoso Nunca vi tanta mulher atrás de mim Eu ando sempre bem disposto Rezando a Deus para isto não ter fim Meu grande amigo é mesmo bom demais Eu nem me importo com tantos beijinhos Vamos cantar em muitos arranhais Dar às mulheres todos os nossos meninos O que se passa com elas? 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 O que se passa Que se passa com elas, se nos dão sonho, dão amor Para elas bailamos, para elas cantamos melodias de amor Que se passa com elas, que se passa com elas Que se passa com elas, se nos dão amor A moda vai pegar se não nos querem largar E toda a noite com calor Que se passa com elas, que se passa com elas Só nos dão sonho, dão amor Para elas bailamos, para elas cantamos melodias de amor Que se passa com elas, que se passa com elas Só nos dão sonho, dão amor A moda vai pegar se não nos querem largar E toda a noite com calor Que se passa com elas, que se passa com elas Que se passa com elas Obrigado